financeiro de habitação serão reduzidos de 50%. Exatamente. É isso que diferencia o quê? Diferencia o sistema financeiro de habitação do SFI, tá? Criado pela Lei nº 9.514, aliás, a mesma lei que criou o quê? A alienação fiduciária de bem imóvel, tá? É isso que diferencia. Entre outras diferenças, tá? O sistema financeiro de habitação são apenas pessoas físicas que podem contratar apenas imóveis com fins habitacionais, tá? Existe um teto, teto que para esse ano de 2019 é um milhão e meio de reais, tá? Já o sistema financeiro não, ele pode ser contratado por pessoa jurídica, não existe teto e não tem redução de emolumentos, tá? Cuidado com relação a isso. Então, com relação a SFH, redução de emolumentos aqui, como funciona? Como funciona aqui no estado de Santa Catarina? Vejam, pessoal. Nós efetivamente aplicamos aqui a redução, mas apenas da parte financiável, tá? Apenas da parte financiável. Então, numa compra e venda de 150 mil reais, valor do imóvel, tá? O financiamento foi de 100 mil reais. Serão feitos dois registros, tá? Compra e venda de 150 mil. Você vai aplicar o redutor apenas aonde? No 100 mil. No 50 mil vai incidir a tabela cheia, tá? E na alienação fiduciária, de 100 mil, você vai aplicar a redução total, valor financiado. É assim que é feito aqui em Santa Catarina, tá? Quando eu ingressei na atividade há quase 10 anos, eu dava redução sobre tudo, né? Porque eu entendia que era assim. Mas, baseado na cobrança do FRJ, que no FRJ, no SFH, ele incide apenas sobre a parte que for recolhida pela parte, né? E não sobre o valor financiado, chegou-se aí a essa conclusão, tá? Os remolumentos são cobrados assim, aqui em Santa Catarina. Usando, claro, o anexo 3 de registro com valor. Tudo bem? Qual que então é a alternativa incorreta, pessoal? É exatamente a D, tá? Por quê? Porque nós estamos procurando a incorreta, tá bem? E o que que tá incorreto aqui, não é? Prazo não são 30 dias, não é o prazo geral, né? Não, pessoal, não. É que é mais um daqueles prazos especiais, tá? Mais um desses prazos especiais. Então, se vocês forem procurar na legislação do SFH, na 4830, se vocês forem procurar também no SFI, vocês vão encontrar esse prazo de 15 dias, tá? 15 dias, tá? Pra registrar. 15 dias pra registrar contratos do SFH. Cuidado em relação a isso, tá? Não vão usar 30 dias. Porque também isso é submetido a quê? Ao crivo da Corregedoria Geral. que tá atenta a esses prazos, muito atenta a esses prazos, tá? O que que tá errado na A? Vamos lá. Então, vedado significa proibido. Você achou que vedado era permitido? É permitido. Não, não achei isso. Eu só... Eu não abri o vedado. Então tá bem, pessoal. Ainda bem que não cai mais português, né? Quando eu comecei, cairia 10 questões de português. Aí eu deixei de tirar primeiro lugar num concurso de Minas Gerais. Porque em Portugal eles usam úmido com H. Eu morei seis anos em Portugal, né? Eles usam, pode procurar. E aqui no Brasil, não. Úmido é sem H. E por causa disso eu deixei de pegar uma serventia de Betim, de protestos, tá? Mas isso acontece na vida, né? Tudo bem. Mas eu acabei nem indo pra lá. Porque eu ia ficar com uma serventia lá de Barbacena, mas eu... Preferi ficar por aqui, tá? Morando ali na Praia Brava, Balneário. Minha esposa também não quis ir, não é? Então. Mas é isso. Vamos lá, pessoal. Questão 7. Quanto ao uso campeão extrajudicial administrativo, assinale a alternativa correta. Então partimos agora pra uso campeão extrajudicial, tá? Uso campeão extrajudicial também, também... Nessa mesma pegada aí, nessa mesma pegada da dejudicialização. Estamos falando de dejudicialização, tá? Ou seja, transferência de competências do Poder Judiciário. Soberbado, moroso, não é? Pra quem? Pros registradores, tá? Registradores. Aliás, pessoal, com relação a isso, né? Vocês têm que saber que a uso campeão extrajudicial, ela está atualmente regulada lá pelo 216-A, lá da Lei de Registros Públicos, que foi inserido, não é? E foi inserido pela Lei 13.105, que é o novo Código de Processo Civil, tá? O novo Código de Processo Civil. Mas ela é regulamentada por um provimento do CNJ, tá? E esse provimento tem que ser conhecido, tá? Porque não em poucas oportunidades, ele vai além da lei, tá? Vai além da lei. Vai além da lei. É, por exemplo, esse provimento do CNJ, que define, não é? Que define que o competente, não é? A serventia competente para fazer ata notarial é exatamente a do município onde está localizado, né? Abrindo uma exceção àquele princípio da livre escolha do tabelião, tá? Tudo bem? Provimento 65, 2017, do CNJ. Tá? O que que diz também? Que o oficial de registro de imóveis exigirá para o ato de registro de usucapião o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, ou certidão da Prefeitura dispensando recolhimento de tributo, tá? Vocês acham que ele deve exigir o ITBI? Não, né? Não, por quê? Porque é um modo de aquisição originário, né, pessoal? Um modo de aquisição originário. Se bem que na vida real, pessoal, veja bem. O que que acontece na vida real? Muitos municípios aqui em Santa Catarina, nas suas legislações do ITBI, eles preveem o pagamento. Os dois municípios da minha comarca também preveem o pagamento do ITBI na usucapião. Preveem. Tá? E se você não exigir, o que que acontece? Depois vem o fiscal lá, não é? Todo ano. Faz um levantamento e cobra de quem? Cobra do tabelião. Porque o 134 lá do CTN, né, tem aquele dispositivo lá esquisito que diz que nós somos solidariamente responsáveis, né? Solidariamente, mas em termos, né, porque se não for encontrado ali bens ali com o contribuinte principal. E qualquer sorte, pessoal, isso para efeito de concurso é muito bonito, tá? Mas na vida real, vocês vão ter que ver como vocês vão lidar com isso. Tá? Tudo bem? Então, as legislações municipais, elas preveem. Eu até sugeri lá para o Ministério Público, né, que ele ajuizasse uma ação de inconstitucionalidade dessa lei municipal perante o Tribunal de Justiça local, né, perante a Constituição Estadual, mas até agora não foi isso que aconteceu, tá? Tudo bem? Então, é isso. Então, realmente. E é isso que está lá, né, no provimento do CNJ, né? B. O reconhecimento extrajudicial da uso capião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravamos em judiciais regularmente inscritos. A gente tem uma vontade de dizer que isso está errado, né, pessoal? Tem uma vontade de dizer que está errado, por quê? Porque é uso capião, né? Não é um meio de aquisição originário, modo originário de aquisição de propriedade, né? Que raio de ônus que vai continuar na matrícula, tá? Mas é assim que foi, que o nosso legislador entendeu aí a uso capião extrajudicial, tá? Uma espécie de uso capião de segunda categoria, né? Segunda categoria. Meia boca, uso capião meia boca, muito bem. Mas é isso, pessoal, tá? Tem essa distinção. E se fosse uma uso capião judicial? Aí não tem nenhum ônus, né? É aquela matrícula limpa. Mas não, que nós temos aqui esse negócio meio estranho, tá? Por isso que é bom fazer esses aulões, né? Pra gente lembrar dessas coisas, tá bem? Então é isso, pessoal. Por incrível que pareça, essa alternativa B está correta, né? Eu dei uma aula outro dia, o aluno não se conformava. Falei, não, isso está errado, isso aqui. Ele se levantou e foi embora, entendeu? Mas é isso, cara. É só ler, né? O que está escrito na conformação ali do Instituto no 216A e no provimento 65 do CNJ. Tudo bem? Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar o consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como discordância. É, isso estava certo, né, pessoal? Estava certo até quando? Estava certo até a lei 13.465, né, pessoal? Por quê? Porque lá na redação original, lá, da lei 13.105, está exatamente isso, né? Dá uma vontade de colocar, não é? Mas o examinador é sacana, né, pessoal? Ele é sacana, né? Ele pegou bem essa alteração. Qual o problema dessa redação, pessoal? É que não estava vendo uso capião administrativo nenhum, né? Nenhum. Por quê? Porque foi, na realidade, uma regulamentação divergente do que acontecia na redificação de alta complexidade, onde o silêncio da notificação...